Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 26 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra a menor temperatura do ano. A Bracel vai instalar uma fábrica de celulose em água clara. Sem duplicação prevista, trecho da BR-262 teve 55 acidentes e 7 mortes. Vazamento de gás natural é registrado na área central de Três Lagoas. Moradores reclamam de buracos que estão sendo feitos para jogar em túlios. A polícia prende homem acusado de arrombamento e furto. A APAI celebra 49 anos de dedicação e enfrenta desafios. Na segunda reportagem especial sobre a situação das entidades em Três Lagoas, hoje vamos mostrar a importância da APAI e de uma obra inacabada há uma década que impacta no atendimento às pessoas com deficiência. E a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, celebra hoje 125 anos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta segunda-feira. Veículos abandonados há mais de 30 dias em vias públicas aqui em Três Lagoas agora serão removidos para o pátio do DETRAN. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Você vai acompanhar sobre o trabalho do Corpo de Bombeiro e da Defesa Civil para combater incêndios que ocorreram aqui em Três Lagoas. Já já todos os detalhes. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta segunda-feira gelada, 6 horas e 37 minutos. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A semana inicia com baixas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 11 graus e a máxima poderá chegar a 24. Em Paranaíba, a mínima é de 16 e a temperatura máxima de 28 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 15 e máxima de 27. Inocência tem mínima de 9 graus e a máxima de 22. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 12 e a máxima deverá ser de 27. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia. Está frio, viu? Ah, hoje está. Olha, para o Antônio Luiz, está de blusa de frio assim, com toque e tudo mais, é porque está frio, hein, Toto? Está friozinho mesmo, olha. Porque você gosta do frio, sempre fala, do Paraná. Mas para você estar assim é porque está frio. Não, está frio, realmente está frio. Eu gosto do clima frio, não gosto de sentir frio, mas gosto. Olha, gente, está 10 graus neste momento, mas já teve bem mais frio, já chegou a 8 graus agora pela manhã. Foi 7,7 graus a mínima prevista. Bem baixo, né, temperado. Até mais fria do ano. Verdade. Mais fria do ano, Toto. Ó, que serve de consolo, do estádio onde eu vim, hoje a capital lá estava a 1 grau. 1 grau? 1 grau. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Então a gente está bem. A gente está bem. Umidade relativa do ar em torno de 67%. Ué, também não vai cair muito, viu, Ana? Hoje a umidade relativa do ar chega a 40% na sua parte mais baixa, lá pelas 2 horas da tarde. Mas de qualquer forma, né, continua mesmo tanto frio, a gente tem que tomar bastante água, se hidratar, porque isso faz bem para o nosso corpo, o nosso organismo, principalmente com essa variação de temperatura que isso pega, gente, olha... O organismo sente. Não aguenta, não aguenta, não aguenta não. Não, e olha, hoje foi a temperatura mais baixa do ano, conforme eu estava falando. Olha só. A mínima hoje foi a mais gelada, gente, registrada neste ano aqui em Três Lagos, segundo o meteorologista Natálio Abrão. Três Lagos experimentou a madrugada mais fria de 2024, nesta segunda-feira, com temperatura atingindo 7,4 graus. Segundo o meteorologista Natálio Abrão, da Uniderp, a sensação térmica foi ainda menor, chegando a 7,1 graus registrado nesta manhã. Esse registro marca a menor temperatura do ano na cidade, trazendo o início de semana gelado para os moradores, viu, Antônio Luiz? Pois aí, para essa segunda-feira, hoje e amanhã, dia 27, a previsão indica tempo estável com sol, com variação de nebulizidade. Além disso, de acordo com o Centec, o tempo volta a ficar seco e pode, inclusive, registrar baixos valores de umidade relativa do ar entre 10% e 20%. Olha aí como é importante a gente se hidratar, né, Ana? Exatamente, Totó. E espera-se valores menores aí de temperaturas associadas a essa frente fria nesta segunda-feira, com mínimas próximas de 5 a 7 graus nas regiões sul do estado. Porém, em áreas pontuais, os valores podem ficar abaixo dos 4 e 5 graus, ainda entre esta segunda e terça-feira, as temperaturas permanecem em gradativa elevação, devido a um sistema de alta pressão que impulsiona o ar seco em Mato Grosso do Sul. Então, a previsão para hoje, gente, segunda-feira, a capital Campo Grande, amanhece com mínima de 11 graus e vai chegar aos 24 graus à tarde. Já na região do Bolsão, aqui em Três Lagoas e Paranaíba, Paranaíba, por exemplo, teve mínima de 13 e a máxima será de 26. Aqui em Três Lagoas, espera-se uma variação, então, entre 10 e 25 graus. No norte do estado, os termômetros em Cochi marcam 15 graus inicialmente e atingem 28 graus ao longo do dia. Então, Três Lagoas não vai passar hoje, Totó, dos 24 graus. Vai ser uma segunda-feira gelada, porque 24 graus a gente não está acostumada com isso aqui, né? Também é baixo para essa região, né? Mas não vai estar aqui assim, 24 graus, vai estar uma temperatura gostosa, só que para quem não tem consumo, porque aqui geralmente passa dos 30, vai chegando nos 40, então 24 graus vai ser friozinho. Aliás, 24 graus, essa é a temperatura que nós temos aqui internamente nas nossas salas aqui, né? Que o ar condicionado mantém nessa temperatura, ou seja, é uma temperatura fresquinha, né? Exato. Gostosa, boa. É, mas lá fora está gelado, viu? Olha quem está nas ruas da cidade, eu tenho certeza, está sentindo um frio. Olha, hoje foi difícil para acordar, hein? Vou te contar, hein? Que frio. Não sair debaixo da coberta. Ó, quatro horas da manhã estava um gelo. Falei, ô, meu Deus do céu. Vamos que vamos, né, gente? Fazer o quê? Vai sair de casa? Prepare, pode colocar uma agasalha, pode ir bem agasalhadinha, porque está friozinho. O dia promete ser gelado. Vai sair de moto? Pode ir com blusa, luva, porque está gelado, gente, o tempo hoje. E essa é a previsão, então, para esta segunda-feira. Ainda bem que deu uma chuvinha, né, Totó? Olha, foi na sábado, né, na manhã de sábado, né, que choveu. Na sexta-feira já começou a cair, à noite, né, caiu uma garuazinha, e o sábado veio aquela chuva deliciosa. Na noite choveu, na tardezinha, né? Exato. Aplacou a poeira, que isso ia, inclusive, impactar muito mais ainda com o tempo do jeito que estava, né? Frio, seco, né? Estava horrível. Ainda bem que caiu a chuva, ficou essa umidade e tem ajudado bastante. E ajudou muito a controlar os incêndios, porque, gente, que incêndio sexta-feira, hein? E não só aqui também, no vizinho estado de São Paulo, em todos os lugares, né? Situação crítica. Minas Gerais, São Paulo, Pantanal, aqui no Centro-Oeste, Goiás, é fogo pra tudo quanto é lado, gente. Ainda bem, Deus é tão bom, né, gente, que ele mandou a chuvinha na hora exata. Na hora e no momento certo. Sexta-feira, aqui em Três Lagos, foi um caos. Fumaça pra tudo quanto é lado. Em algumas regiões aqui da cidade, que no Vila Nova mesmo, você via o tempo, assim, ó, você é o coberto de fumaça. Ainda bem que veio a chuvinha no sábado. Fuligem, tudo, nossa. Pra amenizar. E olha só, gente, falando nesses fogos, nesses incêndios, diversos focos de incêndio de grandes proporções foram registrados aqui em Três Lagos, tanto em terrenos baldios, né, aqui na cidade, quanto na área rural também. Isso aconteceu na sexta-feira, inclusive uma fumaça foi registrada em vários pontos da cidade, o que mudou, inclusive, o cenário de Três Lagos. A nossa equipe de reportagem acompanhou o intenso trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de moradores também, que ajudaram aí a conter essas chamas. A reportagem é do Sidney Cardoso. Medo, desespero e tristeza. Sentimentos que serão difíceis de esquecer após momentos de terror vivido pelos moradores durante incêndios que ocorreram na sexta-feira, 23 de agosto, em Três Lagos. Foi um dia de tensão. Por volta das 11 horas da manhã, nossa equipe de reportagem foi até uma fazenda que estava em chamas e presenceu de perto a luta das pessoas tentando salvar os bens. Em menos de 24 horas, Três Lagos já registrou o terceiro incêndio aqui na cidade. Nesse momento, trabalhadores tentam apagar as chamas em uma fazenda aqui no bairro Jardim Carandá. No mesmo instante em que esse incêndio ocorria, outra queimada também estava acontecendo nas proximidades da Segunda Lagoa, em Três Lagoas. Nesse momento, estamos acompanhando o segundo incêndio em uma fazenda aqui na Segunda Lagoa, onde o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Defesa Civil e moradores, estão combatendo as chamas. As chamas queimaram grande parte da vegetação e colocaram em risco casas, equipamentos, além da vida de pessoas e animais. Ao perceber o incêndio, Ronan não pensou duas vezes antes de ajudar. Eu sou um dos amigos, nós temos animal aqui dentro do sítio e por volta de umas nove horas eu vi uma parede de fumaça, como eu fui o primeiro a chegar, a gente soltou os animais. E a gente está desde esse horário aqui, tanto o pessoal da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a gente está desde cedo, inclusive o vizinho perdeu tudo, perdeu o animal, pegou fogo em tudo no sítio dele. A área da fazenda pertence a três proprietários, Renato é um dos donos e com muita tristeza lamentou os estragos causados pelo incêndio, que não atingiu apenas a propriedade deles. Em torno de nove e meia da manhã, o Ronan que mora aqui do lado, está sempre parceiro nosso, inclusive tem animal aqui com a gente também, conseguiu informar nós, estava trabalhando, a gente correu para tentar ajudar, chegou aqui o fogo já tinha tomado o fundo principalmente, prejuízo maior foi o nosso vizinho ali. O pior de tudo é que na maioria das vezes é criminoso, é o que magoa a gente, a gente tem animal, tem propriedade e tudo prejuízo, principalmente, a gente não fala nem prejuízo só financeiro, é sentimento, enfim, complicado. O caminhão do Corpo de Bombeiros estava no local, mas a área era de difícil acesso. As equipes tiveram que entrar na mata com sopradores e levar água manualmente para tentar conter as chamas. O tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, e sua equipe estavam na linha de frente para evitar que o fogo se espalhasse pela mata e chegasse até as casas. Estamos aqui, né, em loco, mobilizou todo o efetivo que estava no quartel e a gente está em duas frentes combatendo aqui o incêndio, a gente está aqui perto da, entre a primeira e a segunda lagoa. A equipe que saiu hoje ficou até uma e meia da manhã combatendo incêndio. Na parte de cima, que hoje teve a regnição aí desse foco no incêndio. A poucos metros dessa fazenda, outra equipe do Corpo de Bombeiros combatia um incêndio próximo à rua Eurides Ribeiro. Um caminhão da prefeitura, que estava apoiando a operação, foi atingido pelas chamas. Apesar da morte de alguns animais, o coordenador da Defesa Civil, João Luiz, informou que não houve registro de vítimas fatais e que as causas do incêndio estão sendo investigadas. A Defesa Civil dá suporte ao Corpo de Bombeiros, tá? A gente tenta ajudá-los no combate ao transporte, água, equipamentos que eles precisam que tragam pra cá. Nós estamos com a baixíssima umidade relativa do ar, 9% ontem, hoje deve estar no mesmo nível e isso facilita muito a propagação de incêndios. Então nós pedimos à população que não coloque fogo em lixo. Esse incêndio aqui parece que foi provocado por um fogo de lixo, que se esparramou e saiu do controle. Durante os últimos dias, foram registradas diversas ocorrências de incêndios em áreas de florestas de Três Lagoas e região, que enfrentaram dias de intenso calor e tempo seco, prejudicando não apenas os moradores, mas também a natureza e os animais. Por isso, nesse período, os cuidados da população devem ser redobrados para evitar maiores prejuízos. Exatamente, gente. Que caos que foi sexta-feira aqui em Três Lagoas, gente. Incêndio pra tudo quanto é lado, fogo pra tudo quanto é lado, fumaça e muito trabalho pro Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem trabalhado muito aí nos últimos dias por conta desses focos de incêndio e infelizmente, gente, pessoas colocando fogo nos terrenos baldios, nas pastagens, nas áreas urbanas. São incêndios criminosos e que a polícia precisa investigar. E isso tem acontecido não só aqui em Três Lagoas, na nossa região, no nosso estado, Pantanal, por exemplo, como no estado de São Paulo também. Quem acompanhou ontem o noticiário nacional viu, inclusive, um homem foi preso no interior do estado de São Paulo e confessou que teria colocado fogo, gente, em propriedades rurais. Aí eu me pergunto, o que que leva um cidadão colocar fogo e causar esse transtorno todo, esse prejuízo todo para o proprietário da área, esse transtorno todo pra sociedade, pra saúde da população, pro meio ambiente. Aqui em Três Lagoas mesmo, na sexta-feira, gente, o céu, o ar tava assim coberto de fumaça, as pessoas com dificuldades pra respirar, sujeira que faz nas residências, fuligem, o transtorno que é. O que que leva, gente? Eu queria entender o que que leva um cidadão, uma pessoa ir lá e colocar fogo numa pastagem. Pelo amor de Deus, falta de consciência. Vocês viram, um caminhão da prefeitura, caminhão pipa, foi incendiado, queimou, destruiu o caminhão. Tem todo um critério, toda uma técnica pra se combater o fogo, né? Pra se controlar um incêndio e é por isso que o corpo de bombeiros é bem preparado pra isso. Mas o pessoal foi lá na tentativa de ajudar a controlar esse incêndio que tava um caos nessa região da Segunda Lagoa, nessa região do Carandá e afetando a cidade como um todo. E é importante a polícia começar a investigar, tem câmaras de monitoramento aí espalhadas pela cidade, hoje toda residência praticamente tem uma câmara, né? Então isso ajuda a verificar quem são essas pessoas que estão colocando fogo aí nas pastagens aqui dentro da cidade, fora da cidade também. Isso é crime, gente. E o transtorno que isso causa pra saúde e pro meio ambiente, ainda mais no tempo seco que a gente está. Umidade relativa do ar baixíssima. Sexta-feira uma poeira, ainda bem que vê essa chuvinha. Fala que Deus é tão bom que na hora certa ele sabe como agir. Trouxe essa chuvinha pra dar uma amenizada, porque tava complicado. Então a gente pede pras pessoas, não coloque fogo nos terrenos baldios, não coloque fogo no lixinho aí no fundo da sua casa, na frente da sua casa, quando você varrer. Coloca numa sacola e quem tem terreno baldio, gente, mantém limpo e que terceiros não vão lá colocar fogo. Se tá causando transtorno, terreno baldio, ligue pra Secretaria do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, denuncie pra que a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras possa aplicar multa ao proprietário, mas não coloque fogo nos terrenos baldios, causando esse transtorno danado que a gente tem visto. E no Brasil inteiro também, infelizmente, as pessoas colocando fogo, eu não sei qual que é o intuito disso, né? A Polícia Federal, inclusive, entrou em ação agora pra poder apurar esses incêndios criminosos que estão acontecendo aí no estado de São Paulo, em outras regiões do Brasil. Lamentável tudo isso que está acontecendo no nosso país. Agora são seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois, mas ainda falando, gente, em transtornos, né? Na sexta-feira também, gente, teve vazamento de gás aqui em Três Lagoas. Os comerciantes da Avenida Capitão Olinto Mancini, eles ficaram assustados com vazamento de gás natural, que um cano estourou e gerou uma tensão na área central com risco de explosão. Vamos entender na reportagem do Israel Espíndola. Quem passou pela Avenida Capitão Olinto Mancini no cruzamento da rua João Silva na sexta-feira se deparou com uma cena que assusta. Gás natural dos dutos da companhia de MS Gás vazando em plena área central da cidade. Muitas pessoas que circulavam pelo local aproveitaram para registrar em fotos e vídeos. A tubulação faz parte da rede de gasodutos. As imagens no momento exato que o gás começa a vazar gerou medo em muitos comerciantes. Eles temiam a possibilidade de uma possível explosão. De acordo com os comerciantes aqui da região, o vazamento de gás começou por volta do meio-dia de sexta-feira. Nós estamos bem próximo da Lagoa Maior e por conta do vento jogou o odor sentido ao Cristo. O Natan Máximo tem um comércio no local. Ele reclamou do forte odor e ficou apreensivo que algo de pior pudesse acontecer. O cheiro característico é muito forte de gás mesmo, de cozinha, né? E eu cheguei agora a pouco, já comecei a sentir uma dor de cabeça, no início uma dor de cabeça devido ao odor do gás, né? Isso causou uma apreensão? É, a gente fica preocupado, né? Porque já está pegando fogo aqui perto da Lagoa, né? Agora, com esse incidente de gás, a gente fica apreensivo, né? De repente, uma faísca, a gente não sabe como é que está a situação, né? Então, a gente fica apreensivo, sim, um pouco com temor. Os técnicos da companhia estatal MS Gás foram acionados para conter o vazamento e passaram a tarde fazendo reparo nos dutos. O trânsito no local precisou ser interditado, mas não provocou congestionamento. Em nota, a companhia MS Gás informou que o abastecimento de gás foi suspenso e que em breve deve voltar a restabelecer, e que as causas do vazamento estão sendo apuradas pelos técnicos. Em caso de vazamento, as pessoas devem entrar em contato no telefone 0800 647 0300 ou 117. Tá aí, vazamento de gás também na sexta-feira. Sexta-feira estava um caos aqui em Três Lagoas, né? A gente, ainda bem que foi controlado, tudo ok. Não tivemos nenhum problema maior em relação a esse vazamento de gás da MS Gás aqui em Três Lagoas. 6h55, mas nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. Alfredo Neto, deixa mais informações pra gente. Direto das ruas da cidade, Alfredo, nós estávamos falando aqui justamente sobre os incêndios registrados aqui em Três Lagoas na última sexta-feira. Foi um caos danado e esses incêndios atingiram não só os terrenos baldios aqui na cidade, os sítios aqui no entorno da Segunda Lagoa, mas também propriedades rurais, as margens das rodovias. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, incêndio esse que causou pânico para moradores das fazendas ali nas proximidades do Veracruz. Inclusive, uma carreta acabou pegando fogo por conta do fogo que se alasou em uma reserva florestal de propriedade de uma dessas empresas de celulose e papel de Três Lagoas. O fogo teria atingido uma carreta fechada à rodovia 320, MS 320, que liga Três Lagoas à Inocência e feito o pânico geral daqueles moradores que moram na região do Veracruz, do Batuíra até ali a região que faz divisa com água clara. O fogo teria começado, Ana, por volta de seis horas da manhã e percorreu durante a manhã toda, tarde e noite. No período da tarde, uma carreta que transportava eucalipto acabou pegando fogo e o fogo se alastrou rapidamente para as fazendas de volta e percorreu noite adentro, consumindo tudo o que via. Trabalhadores que seguiam para o plantio de eucalipto acabaram encurralados em meio a esse fogaréu e por pouco, Ana, a tragédia não foi pior. Esses trabalhadores relataram que, inclusive, fagulhas acabaram caindo ali dentro desse ônibus aonde eles estavam e, por sorte, o ônibus também não acabou sendo consumido pelo fogo. A tragédia poderia ser maior, felizmente não foi, e fica o alerta para a população para não tocar fogo em mato, em lixo, para evitar que situações ocorram como essa. Infelizmente, esses fogos, Ana, pequenas ocasiões são registradas de ignição automática, a qual é aquele prego que fica na madeira ali que acaba esquentando e causando ignição, faíscas que saem do escapamento de caminhões e tratores, mas a grande maioria é por conta de uma petuca de cigarro, é por conta de alguém que quer tacar fogo para limpar um terreno ou limpar uma propriedade rural, acabar com aquele mato círculo e fazer assim, forçar a rebrota de um mato novo. Infelizmente, essa situação, Ana, que tivemos em Transagôs não foi exclusiva nossa. O Brasil inteiro registrou um verdadeiro cinturão de fogo que pegou do leste paulista até o norte de Mato Grosso, aonde todas as cidades, entre esses estados de São Paulo, Goiás, São de Minas, Mato Grosso, Sul, Mato Grosso, tiveram aí casos de incêndio simultaneamente ocorrendo, praticamente todas que, na mesma hora, começando por volta de seis horas da manhã e percorrendo sexta-feira e sábado, Ana. A população da população, para que as pessoas não coloquem fogo aí nos terrenos baldios, nas pastagens e esses, no caso dos incêndios criminosos, que a polícia se investigue, apure aí e prenda essas pessoas que estão fazendo isso. 6h59, nós vamos ao intervalinho, Alfredo, e a gente já volta com mais informações, a gente já traz mais ocorrências do setor policial, nós vamos falar de um homem que foi preso, furto registrado aqui em Três Lagoas, e nós vamos falar também de mais uma fábrica de celulose que será instalada aqui em Mato Grosso do Sul. É daqui a pouquinho. Forros, valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo, e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 992796422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora às sete horas e três minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. E sabe qual que é a diferença? Na escolha de um bom produto ou serviço, é justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz e faz melhor. A Mada Forros está aí há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente. oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de box para banheiro, vidros, persianas, pisos laminados. E todos os seus vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. Então está esperando o que? Faça um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. R$ 9,8442-4443. Mada Forros fica ali na Irmã Rosita 59, Vila Aro, bem do ladinho da Mada Minas. Mada Forro valorizando o seu ambiente. Ana? Agora são 7 horas e 4 minutos. 7 e 4. Muito bom dia. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela Rádio Cultura FM, pela TVCHD ou através das nossas redes sociais. Nosso muito obrigada. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp para você participar com a gente. 7 e 5. A gente volta com o Alfredo Neto. A gente dá sequência às ocorrências registradas nas últimas 24 horas. Aqui em Grês Lagos, no final de semana. Alfredo Neto, a gente fala agora de ladrões que foram presos. Uma dupla de assaltantes foi presa por policiais da Forossa Tática após roubos serem praticados pela dupla aqui na nossa região. Isso mesmo, Ana. O crime teria ocorrido na sexta-feira à noite, quando a dupla armada com facas teria invadido uma residência onde havia uma adolescente anunciado o assalto e da residência subtraído uma televisão. Anteriormente, também teriam assaltado outra residência. Mas a ocorrência não chegou a ser registrada na delegacia. Apenas feita a denúncia no telefone 190. De posse das características, a polícia militar começou a fazer rondas atrás desses criminosos a qual foram encontrados na região do Interlagos. Dupla essa que não resistiu aí, não reagiu à prisão, foram abordados, revistados e presos. Ambos estavam em uma motocicleta, motocicleta essa também roubada, que teria sido roubada em Campo Grande, estaria sendo utilizada aqui em Traslagos na ação criminosa. E o que mais chama atenção, Ana, é que um desses envolvidos, ele já teria sido preso na quinta-feira. Quinta-feira ele teria sido preso por conta de furtos, foi liberado pela justiça e voltou a delinquir, cometendo um assalto com comparsa. Ambos aí foram levados para a delegacia e lá prestaram o esclarecimento, se divulgaram, revelaram aonde estaria essa televisão que eles teriam subtraído. A TV foi recuperada, devolvida para a vítima. A dupla recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de assalto à mão armada, roubo majorado, como é o nome técnico, foram levados para a carceragem da DEPAC, aonde ficaram à disposição da justiça. Infelizmente, Ana, crimes esses que estão se tornando rotineiros em Traslagos, por conta de muitos desses criminosos acreditarem aí na impunidade, acreditarem que se forem presos, não passam mais do que três dias na prisão até chegar à audiência de custódia e serem colocados nas ruas, como foi o caso desse rapaz aí, que após cometer diversos furtos, foi identificado, preso e, posteriormente, 24 horas depois, foi preso novamente do furto e partiu para o assalto. O que a polícia militar faz? Vai lá, prende, passa na audiência de custódia, está solto. Continua furtando, continua roubando. Até quando a gente não sabe isso? Lamentável, complicado, esta situação dessas criminosas, essas pessoas que vêm cometendo esses crimes em Três Lagoas, Alfredo. Mas a gente fala agora de acidente de trânsito, um motociclista precisou ser socorrido em estado grave após bater a moto que pilotava na traseira de um caminhão, Alfredo. De sábado, a polícia militar, o SAMU, foram chamados para comparecer ali no bairro Jardim da Sul-Limeira, já na divisa do Flamonhã, onde esse motociclista acabou batendo na traseira de um caminhão no cruzamento ali, na interseção, onde começa a Avenida Rafael de Aro e termina a Avenida Plínio Alarcom. Ele seguia no sentido do bairro Vila Aro, quando não se atentou para um caminhão que estava mais à frente e teria parado num semáforo, acabou batendo na traseira desse veículo, sofrendo várias fraturas e foi necessário a presença do suporte avançado do SAMU. A vítima estava inconsciente, com dificuldades para respirar, foi necessária intervenção médica, onde essa vítima foi levada para o Hospital Auxiliadora, com diversas fraturas e inconsciente até aquele momento do resgate. A polícia militar esteve no local, coletou as informações e registrou o boletim de ocorrência como acidente causado pelo próprio condutor, já que o caminhão teria parado corretamente no semáforo e a vítima que estava na moto, esse condutor da moto, não teria se atentado e batido na traseira do veículo que estava mais à frente. O caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil que irá levantar as informações para saber de fato o que ocorreu nesse acidente. Para esse motociclista acabar ficando aí gravemente ferido, nesse acidente ocorreu na manhã, nas primeiras horas de manhã de sábado, ali no bairro Jardim das Oliveiras, já na divisa com Flamboiana. Certo, obrigada, Fred, pela tua participação. Está aí, né, gente, mais um acidente de trânsito registrado aqui em Três Lagoas. Todo cuidado é pouco em relação ao trânsito da nossa cidade. Sete horas e dez minutos, sete e dez, a gente muda de assunto agora para falar sobre indústria, sobre economia, porque Mato Grosso do Sul avança mais em sua consolidação com um dos maiores polos industriais de celulose do Brasil. A Bracel, empresa de destaque no setor, anunciou a instalação de uma indústria, gente, de celulose aqui em Mato Grosso do Sul. Esta fábrica de celulose será instalada no município de Água Clara. Acompanhe. A Bracel já possui plantações de eucalipto em Mato Grosso do Sul e transporta madeira colhida para sua fábrica em Lençóis Paulistas, no estado de São Paulo. Contudo, questões logísticas e custos levaram a empresa a avaliar a instalação de uma nova unidade própria no território sul-matogrossense, o que se concretizará com a instalação da fábrica em Água Clara. A empresa já conta com um viveiro na região capaz de produzir 40 milhões de mudas de eucalipto por ano, empregando cerca de 250 trabalhadores nos cultivos das mudas. No total, a Bracel emprega atualmente duas mil pessoas em Mato Grosso do Sul. Na última sexta-feira, a empresa protocolou um termo de referência junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e Massu para a instalação da fábrica em Água Clara, como detalhou Jaime Verruc, secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do estado. Nós queremos dar uma boa notícia ao estado de Mato Grosso do Sul. Eu e o governador Eduardo Rio, durante a semana, tivemos reuniões com a Bracel, que é uma empresa que já atua no Mato Grosso do Sul, chamada MS Florestal, e que protocolou, na data de hoje, no Imaçu, depois de algum longo período de negociação, a solicitação de um termo de referência para a instalação de uma nova indústria de celulose no município de Água Clara, o nosso chamado Vale da Celulose. Essa indústria vai ser localizada aproximadamente 15 quilômetros da cidade, com capacidade de 2,8 milhões de toneladas. Quer dizer, para você ter uma ideia muito similar à que foi construída no município de Ribas, do Rio Pardo. Então, Mato Grosso do Sul se consolidando como o grande Vale da Celulose, com mais uma empresa, uma empresa global de referência internacional, se instalando em nosso estado. Então, Mato Grosso do Sul, que já é uma referência na produção de celulose, continua esse grande trabalho. E agora, nós vamos iniciar o processo de licenciamento e avaliação para que essa empresa se instale no próximo ano no município de Água Clara. Mato Grosso do Sul se desenvolvendo, gerando emprego e se tornando uma referência mundial na área de celulose. Essa fábrica da Bracel se juntará a outras indústrias já operacionais em Mato Grosso do Sul, que atualmente abriga três unidades de celulose em Três Lagoas, duas da Suzane e uma da Eldorado Brasil, uma recém-inaugurada em Ribas do Rio Pardo e da Suzano, além de outra, essa da Arauca em fase de construção e inocência. Segundo dados do setor florestal, Mato Grosso do Sul pode receber até quatro novos empreendimentos no setor de celulose até 2032, o que pode gerar quase 100 mil novos empregos, sendo aproximadamente 24 mil diretos e outros 69 mil indiretos. Com investimentos que já ultrapassam 50 bilhões de reais no setor industrial e florestal, o estado se firma como um dos maiores centros produtores de celulose do Brasil. Está aí então, né, gente? A Bracel, né, ela protocolou esse pedido no Imaçu para a instalação de uma fábrica de celulose no município de Água Clara. Esta fábrica vai ficar cerca de 15 quilômetros ali da cidade, numa área rural, assim como tem as fábricas aqui instaladas em Três Lagoas, elas precisam estar distantes do perímetro urbano, mas é mais uma indústria de celulose aqui em Mato Grosso do Sul. Nós já temos as três unidades de celulose aqui em Três Lagoas, duas da Suzano, uma da Eldorado Brasil, agora entrou em operação no mês passado a fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, também já está em processo de construção a fábrica da Arauca Inocência, eles já iniciaram o serviço de terraplanagem, já está realizando várias contratações, as obras da construção civil iniciam-se no início do próximo ano, e agora nós vamos ter também a fábrica da Bracel, então a sexta unidade de celulose em Mato Grosso do Sul, no município de Água Clara, se confirmando então essa região da Costa Leste como vale da celulose. Muitos empregos sendo gerados, a gente sabe do impacto positivo que essas indústrias trazem, por conta da geração de empregos, para a economia, para o desenvolvimento do Estado, que Mato Grosso do Sul precisa se desenvolver, só que por outro lado tem os impactos negativos também, a gente sabe que tudo isso tem que ser analisado também, por isso que é importante compensar, essas empresas precisam compensar os impactos negativos que elas causam, são as medidas mitigadoras para compensar esses impactos negativos, e o governo precisa estar muito atento a tudo isso. E falando em fábrica de celulose, mais uma fábrica agora desta vez é Inocência, aí vocês imaginam a quantidade de veículos que vão transitar pela BR-262, a gente tem falado muito aqui sobre a situação desta rodovia, que liga Três Lagoas da capital Campo Grande, o volume de veículos aumentou consideravelmente nos últimos anos, principalmente de caminhões, carretas, carregadas com eucalipto transitando por esta rodovia, que tem pistas simples, é por esse motivo que o governo do estado solicitou ao governo federal a concessão dessas rodovias, a administração da BR-262 para entregar a iniciativa privada, e a gente tem falado muito, por que não duplicar a BR-262 por inteiro? Porque só um trecho desta rodovia será duplicado, o projeto de concessão do governo do estado prevê a duplicação apenas do trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo. Agora vocês imaginam, gente, com mais uma fábrica de celulose aqui no estado, em Água Clara, no meio do caminho da BR-262. Imagine o caos que não vai virar ainda mais a BR-262. Por isso da importância da duplicação desta rodovia. Só para vocês terem uma ideia, sem essa duplicação prevista, esse trecho da BR-262, de Três Lagoas, a Ribas do Rio Pardo, teve 55 acidentes de trânsito, com sete mortes somente neste ano. Apesar dessa quantidade de acidentes, do aumento de carretas transitando pela rodovia, e que deve receber mais uma fábrica de celulose, essa região, no caso, no município de Água Clara, gente, o projeto de concessão da BR-262 não contempla a duplicação desse trecho desta rodovia. Acompanhe a reportagem. De janeiro a julho deste ano, a BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, registrou 55 acidentes e sete mortes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, com comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma leve redução no número de acidentes, que caiu de 57 para 55. Mas o número de mortes aumentou de 5 para 7. Somente neste ano, de Três Lagoas a Campo Grande, a PRF registrou 91 acidentes e 8 mortes nesse trecho. O maior número de mortes foi no trecho posterior a Ribas do Rio Pardo. O inspetor-chefe da PRF em Três Lagoas, José Ferreira Torres, diz que os acidentes ocorrem ao longo da rodovia e envolve diversos tipos de veículos. Nós temos uma variedade de tipos, não tem uma sequência de um só. Então, no trecho nós encontramos acidentes com caminhões, moto, veículos de passeio e também não tem um ponto que há um índice maior de acidentes. Então, durante todo o trecho, ocorre aí, é mapeado que ocorrem acidentes durante todo o percurso. Então, o fator humano tem determinado aí a maioria dos acidentes que ocorrem aqui na 262. Para o inspetor, se a rodovia fosse duplicada, os índices de acidentes poderiam ser menores. Com certeza, teria aí veículos em duas pistas diferentes. Com certeza, haveria aí uma segurança maior para quem está dirigindo e também reduziria aí os acidentes que nós temos encontrado nesses anos anteriores aí no trecho. Apesar dos altos índices de acidentes, o trecho de Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo não será duplicado imediatamente, conforme anúncio do governo de Mato Grosso do Sul. O governo estadual, por meio do Escritório de Parcerias Estratégicas, justificou a decisão pela falta de demanda de tráfego no trecho entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, alegando que o fluxo de veículos não é suficiente para justificar a duplicação. Por outro lado, a duplicação ocorrerá entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, onde o movimento diário de veículos ultrapassa 5 mil, conforme estudos técnicos. Entretanto, o inspetor-chefe da PRF em Três Lagoas discorda da decisão, afirmando que o trecho de Três Lagoas a Campo Grande também apresenta fluxo significativo. José Torres destacou ainda que com a instalação da fábrica de celulose da Suzana, em Ribas do Rio Pardo, houve um aumento no número de veículos, especialmente nos horários de pico, quando muitos trabalhadores se deslocam da capital para a fábrica. De acordo com o levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal, em média, de 5 a 6 mil veículos transitam diariamente pela BR-262. E segundo o inspetor, o movimento é intenso, não só no trecho de Campo Grande, a Ribas do Rio Pardo, mas também de Ribas do Rio Pardo, a Água Clara. Muitos caminhões transitam nesse trecho. É por esse motivo que a duplicação, segundo o inspetor, deveria ocorrer, não só no trecho da capital, a Ribas do Rio Pardo, mas ao longo da rodovia. Olha, a média é... A média é de 5 mil a 6 mil veículos por dia. O trânsito entre Ribas e Campo Grande tem aumentado muito devido à falta de estrutura ali no município de Ribas relacionado à moradia, né? Então, no horário de pico, de manhã e no cair da tarde, nós vamos ver aí um aumento significativo nesse trecho devido a... O pessoal está nos deslocando, né? Após o horário de expediente aí para as suas residências, para os alojamentos, mas a tendência é que isso diminua com a construção de várias casas que estão saindo ali em Ribas. Mas também temos um aumento significativo de Ribas para Água Clara, porque temos o terminal de embarque ali em inocência, e então nós temos uma grande quantidade de veículos de carga transitando ali nesse sentido inverso de Ribas para Água Clara. Então, eu creio que todo o trecho aí deveria uma atenção maior, não só o trecho de Ribas para Campo Grande, mas todo o trecho deveria ter aí um olhar mais detalhado para que todo esse percurso aí fosse alcançado aí por uma duplicação. E se o movimento, conforme o inspetor, já é intenso entre Ribas do Rio Parle e Água Clara, a tendência é aumentar ainda mais com a instalação de uma fábrica de celulose da Bracel em Água Clara. A BR-262, uma via relevante para Mato Grosso do Sul, ligando Três Lagoas à capital Campo Grande, é considerado um importante corredor logístico na região. Com a instalação de novas indústrias de celulose na região da Costa Leste, a tendência é aumentar o número de veículos, principalmente de caminhões, transitando por essa rodovia. Pois é, gente, por si só, os números já mostram a necessidade da duplicação desta rodovia que liga Três Lagoas à capital Campo Grande. Na última sexta-feira, inclusive, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tevich, ela concedeu uma entrevista à rádio CBN Campo Grande, rádio que faz parte do Grupo RCN de Comunicação, que integra o Grupo RCN de Comunicação, e a ministra falou sobre essa questão. Ela foi entrevistada pela nossa colega, a jornalista Lígia Sábica, e a Simone falou sobre essa questão da BR-262. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Tudo que é feito é feito com muito estudo. Eu diria que é o primeiro passo de um passo que imediatamente posterior vai seguir. Foi feito estudo pelo governador, pelo governo do Estado, o estudo foi checado, rechecado, e viram que, para a gente licitar rápido, para a gente não ficar esperando mais cinco anos para as coisas acontecerem, era importante dar o pontapé inicial. O pontapé inicial, segundo os estudos de viabilidade, mostra o seguinte, toda ela precisa de melhorias, toda ela precisa de, no mínimo, a terceira faixa. mas o trecho que é hoje mais rentável, que é possível para terceirizar, ou seja, para dar em concessão sob pena de não acontecer, é o trecho nesse primeiro etapa de Campo Grande, Arribas do Vipardo. Então, não é descartado 100% essa duplicação no trecho seguinte? Eu diria até mais, Lígia, não é só não descartado, esse é o primeiro trecho de outros trechos que virão. Vai haver uma impossibilidade de tráfego só com terceira faixa em médio prazo. Então, vamos lá. Qual que são os passos? Esse médio prazo é quanto tempo? Olha a notícia boa, né? Eu acho que isso é importante passar. O governo federal estava fazendo um estudo de viabilidade e duplicá-la inteira. O governo do estado foi e apresentou uma proposta muito mais rápida do que a nossa. O governo federal levaria pelo menos mais dois anos para terminar todo esse processo. A hora que o governo federal viu o projeto do governo do estado e falou que esse projeto é bom, o presidente Lula veio a corumbar na questão do Pantanal, e ele esteve conosco com o governador, Casa Civil e o ministro dos Transportes. O governador Eduardo Hiddle apresentou o projeto para o presidente. O presidente Lula depois chegou para nós e perguntou o seguinte, para mim, para o ministro Rui e para o ministro dos Transportes, esse projeto de Mato Grosso do Sul é bom? Os três foram unânimes, eu, Rui e Renan. Esse projeto é bom, presidente. Ele é viável. Ele falou, então é para fazer. Porque se esperasse o do governo federal levaria no mínimo dois anos e a gente não sabe quais trechos nós chegaríamos à conclusão que seriam todos duplicados. O que diz nesse estudo? A primeira parte viável que já dá para tocar com pedágios mais baratos e poder garantir segurança de tráfego é a etapa de Campo Grande e Arribas. Mas eu ouso profetizar, eu ouso, não tenho bola de cristal, mas conheço essa região como ninguém. Poucas pessoas transitaram por essa estrada há tanto tempo na vida, desde que nasceu como eu, que assim que estiver terminando toda essa etapa de Campo Grande e Arribas e da terceira faixa, já vão estar fazendo o projeto para o restante. Tá aí, né? Um trecho da entrevista, então, da ministra do Planejamento e o Orçamento, Simone Tevitt, falando sobre esse projeto do governo do Estado, da concessão da BR-262, projeto, conforme eu disse, prevê a duplicação apenas nesse início, nessa etapa inicial de Campo Grande e Arribas do Rio Pardo e terceiras faixas ao longo da rodovia. O que a gente sonha mesmo que a gente quer e reivindica é a duplicação como um todo e a gente vai aguardar e continuar acompanhando e cobrando as nossas autoridades para que essa duplicação ela saia do papel, ela realmente aconteça. 7h26, vamos agora para a capital Campo Grande? Porque, gente, hoje é aniversário da capital de Mato Grosso do Sul. Hoje, Campo Grande está de aniversário, está de festa, completando 125 anos. Vamos ao vivo, então, com o Gerson Vassoff, que traz as informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, hoje é feriado aí na capital, aniversário da nossa capital morena. Bom dia para você. Isso mesmo, Ana. Bom dia para você, bom dia para todas aí em Três Lagoas. Hoje, nós aqui na capital estamos em festa, né? 125 anos de Campo Grande que estão sendo comemorados nesta segunda-feira, segunda-feira gelada, viu? Amanheceu muito frio aqui. Geralmente, no aniversário de Campo Grande, nesse período, sempre está um friozinho aqui na capital e, desta vez, também, as temperaturas baixas deram as caras de novo e nós estamos com mais um frio se iniciando, iniciando aí um novo ciclo, né? Um novo ano aqui na capital. Bom, os 125 anos de Campo Grande, nós temos também as tradicionais comemorações aqui na capital e é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá? Bom, logo pelo início da manhã, lá pelas seis horas, nós já tivemos início à Corrida do Facho, é uma das corridas mais antigas aqui de Mato Grosso do Sul e ela é realizada todos os anos pela Prefeitura de Campo Grande, também comemoração ao aniversário da capital. Essa alagada, ela é na rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, nesse local onde é realizado o desfile também ao momento da alagada e também, então, acontece por ali toda essa corrida. A prova antecede, né? Esse tradicional desfile. O controle do percurso dessa prova é feito por árbitros da Federação de Atletismo e tem aí a participação de 10 equipes femininas e também 11 equipes masculinas. As equipes masculinas vão dar aí cerca de 10 voltas de mil metros, então vão percorrer 10 mil metros ao total. As equipes masculinas, inclusive, estão correndo agora porque a alagada da equipe masculina é às 7 horas da manhã, a alagada da equipe feminina que foi realizada mais cedo às 6 horas da manhã, então essa corrida ainda está sendo realizada aqui em Campo Grande. Bom, às 8 horas a gente vai ter início, então, o tradicional desfile de aniversário aqui da capital. Neste ano, esse tradicional desfile vai contar, então, com mais de 54 instituições, entre elas militares e também civis, tá? Cerca de 5 mil pessoas vão estar fazendo parte desse desfile lá na Avenida Afonso Pena, esquina com a 13 de maio, onde já é o local tradicional para ser realizado. A montagem da estrutura toda teve início ontem e hoje também já estão ali realizados todos esses, já estão montados todos esses palanques para o pessoal poder acompanhar esse desfile, tá? Então, ele vai ter início às 8 horas da manhã e a previsão de término é às 11h30, mais ou menos, tá? É esperado um público aí de pelo menos 20 mil pessoas mantendo a média do aniversário do ano passado, onde cerca de 20 mil pessoas acompanharam esse desfile. Já é um desfile tradicional, nós temos aí os militares participando, escolas municipais de Campo Grande e também outras instituições aqui da capital. Todo mundo sempre gosta de assistir, é um desfile realmente muito bonito realizado aqui em Campo Grande tradicionalmente e nós da CBN Campo Grande vamos estar mais uma vez acompanhando esse desfile e trazendo todas as informações, entrevistas com o pessoal e também imagens do desfile em tempo real, ao vivo, no jornal CBN Campo Grande que também tem início às 8 horas da manhã. Então, é o mesmo ano, vou estar por lá, já já mais tarde, vou estar acompanhando esse desfile e para quem quiser acompanhar com ele a gente aí de Três Vagôs, é só ficar ligado no nosso jornal CBN Campo Grande. Exatamente, logo depois do RCN Notícias pela TVC, mais informações da capital com destaque então para o aniversário de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Obrigada, viu Gerson, pela tua participação, um ótimo início de semana para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do grupo RCN de comunicação. 7 horas e 31 minutos, 7h31, eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos ouvintes, internautas, interagindo com a gente, muito obrigada, Thelma Brum, ela diz, olha, infelizmente lidar com gente é complicado, na festa do folclore tivemos que suportar aquelas pessoas ridículas com esses cigarros eletrônicos, jogando fumaça e muita fumaça no rosto das pessoas, sem respeitar nem as crianças, infelizmente, esses indivíduos não possuem desconfiômetro, infelizmente, Thelma, infelizmente, você resumiu bem, lamentável, né, quer fumar, gente, fuma num lugar separado, né, não no meio da multidão, difícil. Professora Gedalva Tenore, também na audiência, obrigada, querida professora, pela audiência, pelo carinho, né, ela está dizendo que a cantora Silvia Rodrigues, que participou concorrendo com mais de 350 participantes no Festival Vem 2024 da TV Evangelizar, promovido pelo padre Reginaldo Mansotti, foi a ganhadora do troféu de melhor intérprete, né, ela disse que a comunidade da paróquia de Nossa Senhora Aparecida e Louva, porque a Silvia é aqui de Três Lagoas, é uma três lagoense, né, parabéns a Silvia e a todos os seus familiares. E a professora Gedalva Tenore ainda, ela disse que eu fico muito bem de verde, que faz lembrar o Palmeiras dela, o verde, professora, não tem nada a ver com o Palmeiras não, viu, o verde eu gosto da cor porque é a esperança, mas não gosto do Palmeiras não, tá, abraço, professora. A Rosinei Inês Carlos também na audiência, muito obrigada, Tamara Barreto, ela diz, bom dia, Ana Cristina e a todos, né, ela diz ainda, olha, falta de amor ao próximo, de fazer e colocar fogo, deixando a cidade como deixou, né, nós temos, que tenhamos uma semana de bênçãos com proteção, você está lindona, obrigada, querida, pelo teu carinho, né, infelizmente, é, o pessoal colocando fogo no início do jornal, a gente falou bastante sobre essa questão dos incêndios, alguns, infelizmente, criminosos. sete e trinta e três agora, sete horas e trinta e três minutos, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas deverá começar a remover veículos abandonados em vias públicas para o pátio do Detran, vamos entender melhor na reportagem do Israel Espíndola. A Prefeitura de Três Lagoas adquiriu oito posicionadores hidráulicos com capacidade para suportar 680 quilos. Esses equipamentos foram entregues para o Departamento de Trânsito do município e serão utilizados na remoção dos veículos abandonados em vias públicas. A remoção será feita para cumprir a lei municipal 2748 de 2013, que institui que qualquer veículo automotor com mais de 30 dias abandonados em vias públicas de Três Lagoas deve ser removido. A Prefeitura realiza uma notificação ao proprietário, caso seja possível identificá-lo, e caso este não recolha o veículo, então é removido para o pátio. Neste caso, o Diretório de Trânsito já buscou de várias formas contato com o proprietário do veículo, mas em todas elas não teve sucesso. Abandonado há mais de 30 dias, estacionado na contramão, é passível de ser recolhido para o pátio do Detran. De acordo com o último dado da Prefeitura de Três Lagoas, o número de carros abandonados há mais de dois anos totalizam 200 veículos. Dados que impulsionaram a compra do posicionador hidráulico, pois muitos desses carros abandonados estão travados ou sem rodas. Com o equipamento, agora fica mais fácil de movê-los para o caminhão guincho e, em seguida, para o pátio do Detran. Após o recolhimento, existem as taxas do pátio do Detran, bem como todas as dívidas do veículo, caso existam, podendo entrar na dívida ativa do proprietário. Ainda de acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, não tem uma data para começar a remoção, falta apenas assinar o contrato com o caminhão guincho. O Departamento Municipal de Trânsito ainda informou que um conjunto dos posicionadores será entregue para o pelotão de trânsito da Polícia Militar. Está aí, né, gente? Mais de 200 veículos abandonados, hein? Veículos abandonados com forças nas ruas da cidade e, por isso, desses equipamentos que foram adquiridos pelo Departamento Municipal de Trânsito. 7h35 agora, 7h35min. Eu quero agradecer também a audiência da Patrícia Marques, né, Patrícia? Muito obrigada, querida, pela tua audiência. Ela já mandou uma foto aí, tomando o tradicional cafezinho da manhã dela, acompanhando o RCN Notícias. Ela escreveu, café da manhã com o melhor jornal do dia, a equipe top. Patrícia, obrigada, viu, querida, pela tua audiência, pelo teu carinho. Todos os dias, a Patrícia Marques está na sintonia. A primeira coisa que ela faz é fazer o cafezinho e acompanhar o RCN Notícias. Um ótimo dia pra você, viu, minha querida? Tenha uma segunda-feira abençoada pra você e pra toda a sua família. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? 7h36min, vamos ao intervalinho e a gente volta pra falar sobre a paz, gente. Vamos falar sobre esta entidade tão importante aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem especial falando sobre esta entidade. Apoio, Madeforros, valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. A promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCrede. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi MetalCrede é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Agora, às 7 horas e 40 minutos, você está ligadinho com o RCN Notícias. E chegou aqui em Três Lagoas a Ruiz Climatização, trazendo inovação e tecnologia em gestão de refrigeração, climatização de empresas. A Ruiz tem um sistema inovador com QR Codes que são instalados nas máquinas. E você pode acessar de forma transparente tudo o que precisa saber sobre a manutenção dos seus equipamentos. Se você pensou em ter um relatório de custos com a sua climatização, em poucos cliques a Ruiz pode fornecer isso para você. E a Ruiz Climatização tem compromisso em qualidade de serviços, além de diminuir seus custos com climatização, através de gerenciamento de alta qualidade e transparência, com técnicos altamente capacitados para executar qualquer tipo de manutenção preventiva, corretiva, instalação, higienização, entre outros serviços. Fale agora mesmo com um dos consultores da Ruiz Climatização. Agende aí um orçamento pelo ATS 13 99079 1827. Ana? Sete horas e quarenta e um minutos agora, sete e quarenta e um. E a segunda reportagem especial da série Mãos que Ajudam, que destaca o trabalho das instituições relevantes para a sociedade de Três Lagoas, hoje nós vamos falar da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, que completa 49 anos de atuação aqui na cidade no próximo dia 30 de agosto. Acompanhe a reportagem. Lourdes dos Santos é mãe de uma aluna que frequenta a APAI há 22 anos. Ela sabe muito bem a importância dessa instituição na vida da filha e da família. A APAI representa muito para mim, não só para mim como para a Natália. A Natália entrou bem bebezinha, hoje ela está na salinha de aula e para mim é muito importante, não só como ela está na sala de aula, mas como na parte de fisioterapia, nos atendimentos e também para o convívio dela aqui, que a vida dela é aqui na APAI. Frequentar a escola e o núcleo rural da instituição é uma das atividades que os alunos mais apreciam e não é difícil entender o porquê. Essas experiências proporcionam muito mais do que aprendizado. Elas oferecem liberdade e autonomia para os alunos desenvolverem suas habilidades de forma prática e significativa. Eles têm a oportunidade de participar de atividades que estimulam tanto o intelecto quanto a interação social. O Jean Carlos, de 29 anos, encontrou na escola e no núcleo rural da APAI a chave para sua liberdade e desenvolvimento. Ele não só aprende, mas também ganha autonomia e confiança para explorar as suas habilidades. Eu gosto de vir aqui para trabalhar aqui na escola, até lá no plural. E eu gosto de fazer limpeza, eu gosto de usar para empurrar, que é carriola, com a vassoura, rastelo, com a pá. E até eu limpo, faço sozinho e depois, aí, outra hora, outro dia, eu faço junto com meus amigos, que são meus colegas do trabalho. Com uma trajetória marcada pelo compromisso em promover a inclusão e o desenvolvimento integral de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, a APAI enfrenta desafios significativos para continuar oferecendo esse atendimento de qualidade. Fundada com a missão de apoiar e educar pessoas com necessidades especiais, A APAI de Três Lagoas atende atualmente mais de 250 alunos, cujas idades variam entre 2 e 60 anos, como destaca a diretora Neuza Inácio. Nós temos hoje o Centro Educacional de Três Lagoas APAI, oferta a educação infantil, onde eles podem ser matriculados a partir de 3 meses. Na educação infantil, nós temos sala de estimulação precoce para os nossos estudantes. Nós temos o Ensino Fundamental I, do primeiro ano até o quinto ano. E nós temos a educação de jovens e adultos, que é a partir de 18 anos. Hoje, nós temos alunos a partir de 2 anos de idade até quase 60 anos. E a escola, hoje, o Centro Educacional de Três Lagoas, nós ofertamos diversos projetos educativos. Esse ano, nós inauguramos uma brinquedoteca, nós temos uma biblioteca na escola, nós temos a academia, tanto aqui na Rua Generoso Siqueira, como lá na Urias Ribeiro, na nossa unidade 2. Nós, esse ano, nós retomamos novamente a nossa fanfarra, nós temos quase 60 alunos na nossa fanfarra hoje. Nós estamos com um projeto agora, já iniciando a nossa horta solidária, lá na unidade 2. Segundo a diretora Neuza, as instituições dividem suas atividades em dois espaços distintos, mas a falta de um local único limita o atendimento. No entanto, que hoje os nossos estudantes, eles estão divididos, né? Nós temos um pouco de aluno que fica aqui, na Rua Generoso Siqueira, e uma outra parte fica lá na Urias Ribeiro, que é a nossa unidade 2, que nós chamamos de núcleo rural. Apesar da limitação de espaço, a equipe da APAI não mede esforços para enriquecer um ambiente escolar e oferecer um atendimento de qualidade para os alunos. Em alusão à Semana Nacional do Excepcional, diversas atividades especiais serão realizadas até o dia 30 de agosto, quando a APAI completa em Três Lagoas 49 anos. O nosso objetivo é fazer um chamamento a toda a comunidade, para que eles tenham visibilidade na história da APAI. Quem somos? E o que nós fazemos aqui na nossa APAI de Três Lagoas? Então foi um momento muito especial e essa semana, até o dia 30, nós estamos com atividades diversas, atividades com passeios externos, uma alimentação diferenciada para eles, porque os nossos alunos merecem o melhor e a nossa meta aqui, Ana Cristina, é desenvolver diversas atividades, respeitando as especificidades de cada estudante, tendo em vista que é uma escola especial. De acordo com a diretora da escola da APAI, a dedicação da equipe e o impacto positivo na vida dos alunos são inegáveis, mas para que a instituição possa continuar e expandir o seu trabalho, o apoio da sociedade e das autoridades é essencial. A APAI clama por um espaço maior para oferecer o melhor atendimento para os alunos da escola e também para os pacientes do Centro de Reabilitação, o SER 2. Uma obra inacabada há mais de uma década impacta o atendimento a essas pessoas com deficiência. Com uma área projetada de 6 mil metros quadrados e um custo estimado de mais de 6 milhões e meio de reais na época, o novo prédio da APAI começou a ser construído em 2011, com a esperança impulsionada por uma doação inicial da Câmara Municipal. Entretanto, após o investimento de 1 milhão e meio de reais, as obras foram interrompidas por falta de recursos. As obras de construção do novo prédio da APAI foram iniciadas em 2012. Há exatos 12 anos, esta obra está paralisada, sem a sua conclusão. Enquanto isso, os alunos da APAI precisam frequentar um espaço pequeno e que já não comporta mais a quantidade de alunos. A obra inacabada da APAI, no bairro Jardim Morumbi, poderia abrigar tanto a escola quanto o centro de reabilitação. A obra paralisada não é apenas um prédio inacabado. Ela representa o impacto direto na vida das pessoas que necessitam urgentemente de suporte da APAI. A conclusão desse projeto é mais do que uma questão de infraestrutura. É um compromisso com a dignidade e o direito das pessoas com deficiência. Diante dessa realidade, a APAI clama por uma atenção especial do poder público, como destaca o Nelson Torres, presidente da entidade. Hoje a gente só atende 250 alunos, porque o nosso espaço é pouco. Então, e nós sabemos que está crescendo, principalmente o número de autistas. Então, hoje a APAI é capaz de fazer isso, mas nós precisamos de apoio. Três Lagoas é um polo. Três Lagoas não pode estar mais pensando em cidade pequena. Nós temos que pensar grande, nós temos que pensar para frente. Nós temos que pensar em evolução rápida. Temos que agir rápido, fazer a coisa rápida, porque hoje nós temos que ser exemplo. Três Lagoas tem que ser um exemplo no Estado. Nós temos capacidade para isso. O que nos falta? Vontade de trabalhar nós temos. Capacidade de gerir, nós temos. Dinheiro a prefeitura tem muito, né? Graças a Deus. Então, é só conseguir uma ajudinha aí, né? A conclusão da parte física do novo prédio da APAI exige investimentos na ordem de 6 milhões de reais adicionais. O montante que a APAI não tem condições de investir, segundo o presidente da instituição. Quando começou a ideia de se fazer aquilo ali, os gestores da época, tanto o prefeito como a Câmara Municipal, tinham um vínculo e tinham interesse lá naquele prédio, nessa que fosse realizada essa obra. Aí, depois, como foi mudando, mudando a política, eu não sei se Três Lagoas cresceu demais e aí não deu tempo de pensar na gente, porque nós somos minúsculos, né? Com tanto problema que Três Lagoas apareceu, com esse crescimento rápido demais, Três Lagoas tem um monte de coisa que tem que ser resolvido também. E, às vezes, por esse monte de coisa que tem que ser resolvido, a APAI ficou meio esquecida. Mas nós estamos aqui, trabalhando da nossa maneira, usando toda a nossa capacidade e doido para crescer. Nós estamos precisando crescer. Então, se o Poder Público puder nos dar uma atençãozinha a mais, né? Nós, pelo menos no que nós somos responsáveis, nós traremos um retorno muito bom. Tá aí, né, gente? A reportagem sobre a situação da APAI em Três Lagoas, a entidade que dispensa comentário. A gente fala da importância, pela reportagem vocês viram a importância desta entidade, né? E o que não dá para entender é como que um prédio desse, tão importante, tão necessário para a continuação desse atendimento para essas crianças, para esses alunos, parado aí há mais de 10 anos, gente. 10 anos. Ninguém consegue ajudar a APAI a terminar esse prédio. Mais de 250 alunos, num local apertado ali, o prédio do centro da cidade que dá generoso sequeira, não comporta mais, gente, essa quantidade de alunos. Tem fila de espera, inclusive. Uma biblioteca pequenininha que eles improvisaram ali, um espaço que seria essencial para essas crianças ficarem num ambiente melhor. Não tem condições de aumentar. As crianças ficam em salas apertadas ali, tudo muito improvisado. Já passou da hora de Três Lagoas ter uma estrutura melhor para a APAI. E aí eu pergunto, cadê nossas autoridades, né? Cadê o pessoal para poder ajudar a APAI a terminar essa obra, gente? O que é 6 milhões para uma cidade do Porto de Três Lagoas que tem uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano, que arrecada mais de 1 milhão por dia? Será que não tem ninguém para ajudar a APAI, gente? Tantas indústrias importantes em Três Lagoas, né? Arrecadando aí quantos. A iniciativa privada também. Uma união de esforços entre poder público e iniciativa privada seria muito importante para ajudar a APAI a terminar esse prédio, né? Que poderia abrigar tanto a escola quanto o centro de reabilitação. Eu convido a nossa classe política, os vereadores, prefeitos, dá uma passadinha lá na PAI, na Generoso Siqueira, para ver o que eu estou falando. Tenho certeza que vocês vão mudar de pensamento rapidinho. 7h53, vamos no intervalinho e a gente volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes. Pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, boutique do café. Implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Carina, elétrica 3, HD Solar. Família é Tudo. Mais uma promoção. Grupo E-C. Juntos, a gente faz a diferença. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até setenta e duas horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp treze nove noventa e sete noventa dezoito vinte e sete. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até cento e quinze por cento do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. 7 horas e 56 minutos, 7h56. E uma área destinada para a construção de parques, escolas e até postos de saúde está se tornando um aterro sanitário e tem causado problemas para os moradores do bairro Montanini. A reportagem é do Israel Espíndola. Uma área no bairro do Jardim Montanini tem gerado transtorno para os moradores. No local, entulhos são despejados por caminhões da prefeitura e, segundo os moradores, a área se transformou em um aterro. Esse espaço é destinado para parques, escolas e postos de saúde. Mas não é bem isso que está sendo construído, como aponta a dona Marina Alves. Ela mora em frente do terreno e, por conta deste tempo seco e a movimentação das máquinas, a poeira levanta e vai tudo para a casa dela. Além da sujeira, as filhas estão com os problemas respiratórios. Está sendo gripe todo direto em casa. Eu tenho cinco crianças pequenas, estão todas presas dentro de casa, trancadas por causa da poeira, que eu não posso tirá-las para fora. Não estão indo para a escola, porque não tem condições que tosse a noite inteira, o dia inteiro, o nariz escorrendo e essa poeira entrando dentro de casa. A dona Marina mora na Alameda 14. Ela conta que nos buracos gigantescos tem de tudo, desde resíduos de construção civil, poda de árvores e, o pior, animais mortos. Esse é o terceiro buraco que as máquinas da prefeitura estão fazendo. A profundidade é mais de três metros de altura. Além do incômodo da poeira que isso levanta, os moradores estão com medo, porque as crianças brincam aqui neste local. Neste outro buraco, veja a profundidade. Tudo é jogado no local. Há um ano, praticamente, eles estão escavando essa área, estão tirando terra limpa e jogando entulho. Já é o terceiro buraco que está sendo feito aqui na frente da minha casa. E, tipo assim, é muita poeira, é muito lixo, eles estão jogando animais mortos nesse buraco. Tem pneu, já vi geladeira, sofá. É coisas assim que você não acredita. E a poeira está demais, demais mesmo. Você não consegue ficar do lado de fora de casa, somente dentro de casa fechado. A moradora conta que já registrou a reclamação diversas vezes na ouvidoria municipal, em busca de solução. Mas nada foi feito. Durante a reportagem, mais um caminhão chegou ao local e despejou terra. Perguntei para o motorista o que estava sendo feito na área, mas ele não soube explicar. Que eles não sabem que a prefeitura está tirando terra, mas não sabem para quê e para onde estão indo. E o que a senhora pede? Que eles tampem esse buraco e parem essa escavação aqui, porque está impossível. Está impossível demais sobreviver nessa casa aqui com essa poeira que está. E eles tampam um buraco e começa a outra. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber o que realmente está acontecendo. Se a área destinada para ser verde, seria um novo aterro. Por nota, a assessoria explicou. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte, Trânsito, sem intra, informa que o local está sendo usado para escavação e retirada de terra, que aplica em outra obra, algo comum. No entanto, a movimentação dos caminhões no local foi temporariamente e escavações passam a ser feitas em outro local, seguindo o cronograma da obra. Oito horas em ponto agora. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. E eu desejo para você uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana, que seja uma semana maravilhosa e produtiva. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Ciclobe Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Foco Serviços. Foco Serviços. Estim impressed. Obrigado.